O Cielo adotou o XML do já consagrado JATS Journal Publishing DTD, um padrão internacional e aberto de comunicação científica que define o conjunto de elementos e atributos para descrever os conteúdos textual e gráfico de um artigo. Essa adoção visa contribuir para as linhas de ação do programa Cielo, que são profissionalização, internacionalização e sustentabilidade financeira dos periódicos. Além de enriquecer a semântica dos textos, com a identificação detalhada e precisa das estruturas, elementos bibliográficos, tabelas, textos, fórmulas, esquemas, figuras, imagens, mapas, áudios, vídeos, etc., que compõem os artigos, o XML é legível tanto para as pessoas como para computadores, viabilizando a automação dos processos. Assim, é possível extrair de textos marcados os metadados do artigo, como título, autores, resumo, palavras-chave, data de submissão, data de aprovação, dentre outros, que identificam o artigo, assim como os elementos das referências bibliográficas dos estudos citados no artigo, e que são utilizados para o cálculo de indicadores bibliométricos de citações. Com a completa identificação do texto, o editor aprimora seu controle sobre o conteúdo publicado, uma vez que o XML evidencia a qualidade do dado. Outras características-chave dos textos em XML são a preservação digital dos artigos, garantindo que os mesmos sejam legíveis no futuro, independentemente dos avanços tecnológicos e sua capacidade de reuso para gerar múltiplos formatos de apresentação e leitura para o usuário final, como HTML, PDF e EPUB, o que se torna particularmente interessante hoje, com a possibilidade de apresentação em diferentes dispositivos, desde computadores de mesa até os dispositivos móveis, como tablets e celulares. O XML também permite ampliar a capacidade de interoperabilidade com sistemas de informação científica e índices bibliográficos, como Google, Google Scholar, Crossref, Web of Science, Scopus, PubMed, PubMed Central, Lilex, Agris, dentre outros. O XML empodera os editores, dando-lhes autonomia ao garantir maior controle de qualidade, preservação, interoperabilidade e reuso dos conteúdos por diversos sistemas. O XML também permite ampliar a capacidade de interoperabilidade e interoperabilidade.